Olá, olá, pessoal! Começando mais um vídeo drops aqui no QG Onigiri hoje com a presença ilustre do nosso querido Gabriel Saul. Estamos aqui para trazer alguns comentários sobre o checklist, vamos comentar os recebidos e mais algumas notícias que nós postamos para vocês lá na nossa página do Facebook. Vamos começar, então, comentando o checklist de maio da editora Panini. Lembrando que o checklist Panini, ele pega dia 10 de um mês e vai até o dia 10 do mês seguinte. Essa é a forma que eles conseguem distribuir seus lançamentos, tá? Pro mês de maio, então, a editora Panini já começou prometendo pra gente o penúltimo volume de Ataque dos Titãs antes da Gueda, tá pra acabar, finalmente. Em seguida, Best Stars Vol. 2. Não vejo a hora de ler Best Stars, cara. Também não vejo a hora. Ficou muito legal, gostei bastante, a edição tá linda. Tem vídeo de análise de qualidade aqui no canal, dá uma olhadinha. Em seguida, o sexto volume de Black Clover. Depois, Dragon Ball Edição Definitiva Vol. 2, que já chegou. Já vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Já chegou aqui, ó. Já chegou. Em seguida, o volume 6 de Fire Force. O grande lançamento, tão aguardado. Food Wars. Chocogeek no Soma. Chocogeek no Soma. Finalmente vai chegar. Em seguida, um que eu tô muito interessado, que é Golden Kamui. O melhor lançamento desse mês. Tô muito interessado nesse mangá. O negócio que eu acho muito engraçado é quando aparece um monte de cara de tanguinha num esbanho. Num esbanho público. Por que é essa cena? Porque tem uma cena que eles inspiram um ar que é, como é que é? Afrodisíaco. E aí os machos ficam todos... Musculosos. Não, eles já estão todos musculosos, na verdade. Mas eles ficam tipo, todo oi, todo saliente, todo charmoso. Essa cena é maravilhosa. Esse foi meu primeiro contato com o Golden Kamui, alguém compartilhando essa cena do monte de cara de tanguinha lá numa termo. E eu falei, meu, que mangá é esse? E o mangá não é só isso, nem um pouco. Mas, enfim, né? Um fanservice. Em seguida, o terceiro volume de Battle Tennis. É o penúltimo volume já, né? Tem o último volume de Battle Tennis. De Battle Tennis, de Ojo Desar Adventure. Eu confesso que não sou muito fã de Battle Tennis. Não vejo a hora de começar. Eu quero o Stardust Crusader. O Stardust Crusader, não vejo a hora. E ler também Diamond's Unbreakable. Adoro, não me apaixonou isso até agora. Porque o Scum tava com uma tradução horrível, aí eu não consegui continuar. Temos também o décimo volume de Mob Psycho. Ficou muito legal essa capa, gostei bastante. Depois, Naruto Gold, volume 47, que também já chegou aqui. A gente mostra pra vocês. Calma, eu vou pegar a capa, né? Já. Naruto Gold, volume 47. Checklist de maio. Penúltimo volume de Nisekois. 24. Falta só mais um. Esse volume é Quebra Corações. Ele dispensa mais uma garota, né? Não, ainda não, porque agora nesses últimos volumes é duas. Aí ele fica tipo, é essa ou é essa? E aí ele só decide no último volume. Eu torço pra essa aqui. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Em seguida, o segundo volume de Ruby Safira, Pokémon. Isso aí. Segundo volume de Radiant. O mangá francês Radiant. O mangá francês Radiant, que chegou com uma capa muito bonita. Gostei bastante. Só a capa também que eu gostei. Enfim, Dr. Slump, volume 12. Em seguida, Dr. Stone, volume 5. Que também já chegou. Que também já chegou. Gostei pra vocês nos stories ontem lá no Instagram do Capitão. Esse volume aqui é quando o 4. Eu tô lendo agora. Eu peguei pra eu ler ontem o volume 3. E o 3 e o 4 é onde eu acho que a série mais brilha, que é falando as invenções dos personagens. Ele tentando fazer novas coisas dentro do mundo. E não focando na luta contra o mal, que é aquele cara. Aqui eu não vou falar que ele é o mal, mas é meio chato essa parte. É outro ponto mal, né, gente? Já deu, né? Mas enfim. Em seguida, o décimo volume de Tokugou. Faltam só mais seis. Olha só. Faltam mais seis. E o segundo volume de Iuna e a Pensão Assombrada com a Nagiri. É Nagiri, né? A gente sempre esquece. Saguiri. Saguiri. Eu lembrei. Saguiri. E a gente sempre esquece esse negócio. Em seguida, vamos para a editora New Pop. Que tem aqui, então, o segundo volume de Napping Princess, também. Terminando a série, são só dois. Terminando, só dois volumes. Também vou dar uma olhada no longa-metragem, que eu achei bem legal. É, é o que eu falei. Inclusive, ele é uma adaptação do longa-metragem. O longa-metragem é o original. Saiu vídeo de análise de qualidade no dia 23. Deem uma olhada. Lembrando que a New Pop vai lançar também a novel. A versão inóvel. E no mesmo vídeo de Napping Princess tem a análise de morte. E a novel de Shakuganoshana. Dá uma olhadinha lá. Deixa o seu like. Volume 10 de ReZero. A novel. É o novel ou o 10? Eu não lembro. Eu sei que acabamos de entrar no arco que não foi adaptado para anime ainda. Então, pra quem você que gosta... Terceiro volume de Shakuganoshana, dessa vez o mangá. E o quinto volume de Toradora Anóvel. Chegamos na metade. Na metade de Toradora. São 10 volumes. Já tá na metade? Legal. Em seguida, vamos comentar alguns anúncios da editora New Pop, que fez uma live essa semana na página dela. Isso aí. Primeiro que eles já deram as previsões sobre... De alguns mangás. Happiness e Citrus voltam em junho. Junho. Marca aí na lista. Finalmente, Happiness voltando. Finalmente, Happiness. Mangá bom pra caramba. E no mês seguinte, em julho, volta Made in Abyss. Maravilha. Que, inclusive, nesse volume, se eu não me engano, é no 4 ou no 5, que começa o material inédito, que não foi adaptado na animação. Então... Isso é ótimo. Fica mais interessante ainda. Não sei. Não sei se fica mais interessante, porque aí começa a ficar mais complicado, porque parece mais criança e... Essa parte com Made in Abyss é muito complicada. Mas é material novo pra quem quer saber mais. Maravilha. Finalmente, Happiness. E, claro, vamos comentar os três anúncios da editora, que no caso é Devilman. Yes. Cut Honey. Que é do mesmo autor. Dos dois, do um estríssimo Gonagai. Do um estríssimo Gonagai. E mais um yaoi de volume único, Little Night. Ó, primeiro, Devilman é um mangá que eu já esperava faz muito tempo. Inclusive, eu fiz um vídeo lá no canal falando que Devilman ia ser lançado em algum momento no Brasil. Deu o anime, deu certo. Deu o anime da Devilman Cry Baby na Netflix, deu muito certo. Ainda mais com o diretor, que é o Masaki Yuasa, que é um diretor, assim, absurdamente surreal. É um dos meus favoritos atualmente. E, de surpresa, Cut Honey. A New Pop, ela investe bem em clássicos. É, eu vi que começou lá com o Osamu Tezuka, e aí agora... E Cut Honey foi o primeiro mangá shonen, com uma protagonista feminina. Não vou dar uma certeza absoluta, mas ele foi um dos primeiros. E ele foi o cara... Foi o mangá que moldou os Mahou Shoujo. Ah, maravilha. Pra quem não conhece o gênero Mahou Shoujo... Madoka Mágica, Sakura Cardcaptors... Sailor Moon. Legal. Então, é um excelente anúncio. Dois excelentes anúncios. Os Devil Mays vão ser em dois volumes, vão ser edições de luxo, as duas, as duas em capa dura. E o Cut Honey é um volume único só. É buval e a Oi também é um volume único. Só que aí já não vai ser edição de luxo, vai ser edição do quadrão deles. Voltando para os anúncios de editoras, vamos para a Panini, que semana passada anunciou Orange, do mesmo desenhista de Dr. Stone. O cara publicava dois mangás ao mesmo tempo. Pois é. Dr. Stone quanto Orange, ele publicava ao mesmo tempo. E, tipo, isso é muito absurdo. E o Orange terminou recentemente com dez volumes, tá, gente? Coleção curtinha, ó. Coleção completa. Fiquei muito interessado na arte de Orange. As capas são muito bonitas. A obra em si, a história, tem um traço muito bom. Então, vale a pena vocês darem uma conferida. E é bom também falar que o Boichi, ele ficou famoso graças a um mangá chamado Sunkin' Rock, que não foi publicado no Brasil, obviamente, que tem mais de 20 volumes. E foi, eu acho, a primeira série dele famosa. Acho que é bom falar isso. Então, estou bem otimista com esse Orange. Vamos dar uma olhada. Seguindo também para os anúncios, temos... Temos primeiro o Grand Blue, que é o Grand Blue Fantasy, que é uma adaptação de um jogo de celular, que é um gacha. Para quem não conhece algum tipo de jogo de celular, existem muitos japoneses, né? Gacha é japonês, né? É o nome. Então, gente, é um jogo baseado numa franquia que começou nos celulares, mas tem vários outros jogos. Tem agora um jogo de luta, feito pelo Ark Storks, que fez o Dragon Ball FighterZ. E a arte é muito linda. E a arte é muito bonita. A arte daquilo, eu vi a capa daquilo, eu fiquei... Então, é uma série que está fazendo muito sucesso no mundo. Vamos ver como é que vai ser aqui. E o Grand Blue, já falou outra coisa, o Grand Blue, ele está sendo publicado na Itália. Então, se você quiser saber mangás que podem ser publicados no Brasil, fiquem de olhos na Itália, quando a Panini anunciar alguma coisa e começar a lançar lá. Entrando nessa, o Atelier também só está sendo lançado por enquanto lá. O Witch Hat Atelier também, mais o anúncio da editora Panini. Arte incrível. Olha a capa desse negócio, é muito lindo. E é bom falar que o Atelier, ele só está saindo pela Panini, isso aí eu tô falando. Pela Panini, tá? Na Itália. Ele está saindo em outros países já, é uma série bastante conhecida. E está em andamento com cinco volumes. Então, é uma série curta que está ainda em lançamento. Legal. Da editora JBC, a editora publicou recentemente no Renxin algumas previsões de lançamentos. Então, ela já deu previsão de The Seven Deadly Sims 35 e 36 para o mês de junho. Também para o mês de junho, volumes 5 e 6 de Boa Noite Pum Pum. Então, olha aí essas cálculas dentro do céu. Vai acontecer nesse mangá. E vai finalizar Little Witch Academia com os volumes 2 e 3. E também tem o Eraser que está na linha final, que vai para o volume 8 e 9. 6, 7 e 8 e 9, né? Exato. O volume 6 e 7. Mas já chegou no 6 e 7, né? Ele já entregado, a gente mostra nos recebidos. Tá bom. E o volume 8 e 9 também vai para o checklist de junho, tá? Então, ó, tem muito mangá no próximo mês. Ah, uma coisa que ainda não saiu de notícia lá no Facebook, mas a JBC divulgou. Furuba vai custar 52,90. São 12 volumes. Vão ser páginas coluídas. Vai ter... Sobrecapa. Sobrecapa. Vai ser uma edição luxuosa. Luxcream. É uma edição bem luxuosa mesmo. Vamos ver como é que vai ser. Estou bem otimista. Eu adoro Fruits Basket. Vou ler pela primeira vez agora. Vamos agora para os nossos recebidos, que não foram poucos, viu, pessoal? Tem bastante coisa aqui que é mais... Tem umas coisas mais recentes e tem bastante coisa que é mais antiguinha, mas a gente vai mostrar para vocês só para dar um recap. Únicas coisas da New Pop. Vamos começar, né? Sim, vamos começar pela New Pop. Então, nós tivemos o lançamento de Chaco Berna Chana, novel e morte. E também, Napping Princess, o primeiro volume. Esse é o mangá. Esse aqui é o mangá e esse aqui é a morte, é uma novel em três volumes, tá? Exatamente. É o contrato de Chaco Berna Chana, que tem 26. Meu Deus do céu, né? Que negócio enorme. Lembrando que esses três títulos já tem vídeo análise aqui no canal. Dá uma olhadinha. E agora vamos para a Panini. Temos diversos lançamentos, tudo volume 1. Então, tivemos Pokémon, Ruby e Safira. Também tivemos Crimes Perfeitos, que tem análise de qualidade aqui no canal. Dá uma olhadinha. Furi Furá, também tem vídeo análise já disponível para vocês conferirem. Edição física. Maravilhoso. 10 Stars, incrível. A edição tá linda, tá valendo muito a pena. Confiram o vídeo. E o incrível, fofíssimo, marido do meu irmão. O vídeo também ficou super legal. Muito legal mesmo, gente. Vale muito a pena vocês lerem. E Tânia The Evil. Tá divertido ler? Tá um pouquinho difícil, cara. Tá um pouquinho difícil. Não faz muito a minha vibe. Você já esperava que tinha muita política, né? Então, não é nem a parte da política. Eu acho que é a parte da mágica. O que eu fico um pouco confuso, porque eu quero ler o Ateliê, né? Que é mágica pura. Não garanto que eu vá gostar do título. Mas eu acho que eu tô muito desapegado já dessa coisa de fantasia, mágica, poderes e blá blá blá. Então, acho que eu tô bem desapegado nisso. E esse mangá é magia total. Tem bastante política. Tem o lance da guerra e tudo mais. Mas eu gostei bastante da premissa do que é um cara que é um assalariado, meio arrogante, ele é cético e aí Deus castiga ele. Enfim, gostei dessa parte. Só que quando começou magia, 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 aí eu... Enfim, mas vai sair o vídeo de análise de qualidade, porque prometido é feito. Perfeito. Né? Também seguindo... Calma. Então vamos agora pra puxar a panina. Vamos para a panina ainda. Vamos então. Dr. Stone, volume 5. Que a gente já falou, né? Dragon Ball Edição Definitiva, que a gente já mostrou. E o Dragon Ball Gold, volume 47. Também chegou o The Promised Neverland, volume 5. Nisekoi, volume 23. Toriko. Toriko, volume 33, que chegou recentemente também. Lobo Solitário, volume 14. One Piece, volume 88, que você falou que tinha uma parte que é importante. Essa personagem aqui, ó, tá se transformando. Eu adoro essa cena. Pra quem conhece One Piece, eu acho que é um bom momento. Eu acho legal, essa capa maravilhosa de Islandan. Esse azul ficou lindo, lindo demais, gente. E Otakoi, volume 2. Otakoi, volume 2, tá? Então esses foram os recebidos da Panini, não foram poucos. Vamos falar aqui desse incrível lançamento. Pega aí, pega aí. Calma aí, que é um monte de coisa aí. Virgem Depois dos 30 também chegou. O vídeo de análise de qualidade está disponível pra vocês conferirem a edição, que está muito bonita. E esse mangá, gente, vocês precisam ler. E participem da discussão que está rolando lá no nosso vídeo, porque vale a pena. Agora, JBC. Da editora JBC, nós tivemos então as reimpressões de The Seven Deadly Sims, no caso, os volumes 29, 30, 31 e 32. Já chegou o Eraser de 6 e 7. Daqui uma semana ou na outra semana, no máximo, chega o volume 89 e termina a série. É, tem zero, volume 2 e 3. Agora vai demorar um pouco pra sair o próximo. Acabou de sair o volume 4 lá no Japão. Vai ficar saindo um tempinho digital. É, eles vão tentar sair. Ele, pelo que eu entendi, eles vão tentar lançar de dois em dois volumes. Então, vamos esperar agora sair o 5 e pra lá. Falando em dobradinha, tivemos Last Order. Olha essas capas, né? Maravilhoso. São incríveis. E o volume 14 de Kanzenban. Nossa, Kanzenban tá uma coisa demorada, né, pra avançar. Ah, é, porque é bimestral, né? Mas, enfim, já estamos no volume 14. Pronto, recebidos, comentados, deixa eu dar uma notícia pra vocês. Não sei se vocês já conferiram, mas lá no nosso Instagram, nos stories, na página e tudo mais. Já está rolando os cupons de liquidação. São três cupons pra você aproveitar e encher o seu carrinho de mangás. No caso, tem o cupom AVULSO30, que você consegue 30% de desconto em volumes avulsos, em qualquer mangá avulso. Tem o coleção 15, que é um cupom exclusivo de 15% de desconto para coleções. E o saquinho 10, pra vocês ganharem 10% de desconto na compra de saquinhos plásticos, pra proteger a coleção de vocês. Lembrando que o cupom não é válido para pré-vendas, tá certo? Aproveitem, vem bastante coisa lá. Já vendeu muita coleção boa, hein? Já vendeu muita coleção boa. Nura Ascensão do Crua das Sombras, que é um mangá que eu gosto muito e as pessoas ignoram. Aproveitem esses cupons, qualquer coisa eles estão aqui na descrição pra vocês conferirem. E é isso, façam os compras de vocês. Vamos agora para o nosso giro de notícias com o Gabriel Saúl. Isso mesmo, lembrando que o Gabriel Saúl trabalha aqui com a gente na loja Capitão Niguiri. Ele faz parte do Escolarão Niguiri e ele cuida de todas as notícias e postagens lá na nossa página. Espero que vocês curtam todas as postagens dele, porque é assim que você paga os seus mangás, né? Mas vamos começar então. Saúl, que notícia foi essa do Cup Nudos, cara? Pois é, né? Uma parceria do Cup Nudos com a... Eu não sei se foi com a Toei Animation ou se foi com a própria Shueisha. Eu acredito que foi com a própria Shueisha. De One Piece. Com a Mark One Piece. Chamaram os personagens pra fazer uma animação ali. Exatamente. Que ficou muito bem feito. Que é com os personagens como se eles fossem... Como se fossem colegiais. Legal. E ficou muito legal, ficou bem bonito, focado nos ouros. Acho que é bom lembrar disso. O link da postagem tá aqui embaixo pra vocês já clicarem, irem lá e deixar o like. De vocês, pra vocês conferirem o vídeo. Que ficou muito bem feito. E vale lembrar... A música. Que não é a primeira vez que o Cup Nudos faz uma parceria com os animes para divulgar miojo. Não é a primeira vez. Tem uma música chamada Kiss and Cry, da Otada Hikaru. O link tá aqui embaixo pra vocês verem. O Otada Hikaru não devia falar mais nada. Que é uma música sensacional. Isso mesmo, a Cup Nudos gastou uma grana... Você já sabia que a Otada Hikaru e o Katsuro Tomo já tiveram coisas juntos? Cê tá zoando? O Freedom, que é um OVA feito pelo Katsuro Tomo. Não lembra se ele faz o design de personagens e tals? Quem faz a música de abertura é o Otada Hikaru. Caramba, eu tô chocado. Então eles já... Não é a primeira vez que eles trabalham juntos, assim, ter alguma coisa juntos. Então dá uma olhada nessa animação. Ficou muito boa. A música eu tenho certeza que vocês vão viciar. A Otada Hikaru. E Cup Nudos já deixou bem claro que os caras têm grana, né? Eles chamaram simplesmente One Piece. Pra fazer uma propagandinha ali pra eles. Pois é. Parabéns, Cup Nudos. Mais uma notícia que eu fiquei muito animado. Temos uma animação nova a caminho, Saúl. Qual é? Pois é. Blade. Blade. Vai ganhar uma nova adaptação em anime. Porque já teve uma adaptação anos atrás, feita pelo Production ID. Só que agora não falou que estúdio vai ser. Não falou nada. Só falou que vai ser completo. Vai adaptar o mangá inteiro. Não vejo a hora. A Kodan já confirmou que é a editora, que é a detentora dos direitos da série no Japão. Que vai ter uma animação nova. Que vai adaptar tudo. Tomara que seja bem violento do jeito que o mangá é. Tomara. Vamos ver, né? Eu espero que sim também. Porque as lutas de Blade valem muito a pena. Próxima notícia, gente. Tem mangá acabando aí. Mangá famoso. Pois é. Shokugek no Soma vai começar a ser publicado no Brasil com o título Food Wars. E acabou de ser anunciado que o mangá vai terminar no Japão. Em três capítulos. Não dá ponto sem nó, né? É. Então deve acabar com 36, 37 volumes. Eu não lembro ao certo a edição. Também não foi divulgado ainda por enquanto. Mas tá aí. O mangá vai começar. Tá acabado. Então vocês podem comprar sem medo que o negócio vai acabar. Vai terminar em mais ou menos três anos de publicação, já que é mensal. Agora uma notícia que o pessoal adorou lá na nossa página. Novo longa-metragem de Makoto Shinkai é anunciado. O grande Makoto Shinkai. Tem que no co em japonês. Tem que no co. A capa ficou muito bonita. Corre lá na página. Postrezinho maneiríssimo. Lembrando, ó. Todas essas notícias que a gente tá dando. O link tá aqui embaixo pra vocês entrarem, darem o like de vocês e verem mais detalhes e outras imagens. Isso foi isso. E por último, uma notícia que o pessoal não acreditou muito, que não sei o quê. Gintama vai ou não vai acabar? Ah, eu não acredito mais nisso aí, não. Anunciaram novamente os capítulos finais, que não sei o quê. Não, agora vai lançar o capítulo final. Era pra ser lançado, aí ele adiou um pouquinho e agora vai ser lançado o capítulo final, mas eu não acredito. Já desisti de Gintama, já fala assim, ó, não vai terminar, não acredito. Nada de lançar. Não acredito. O dia que a Panini não lançar pra cá, quem sabe tá acabando, né? É, eu não acredito. A gente pode conferir dessa forma. E esse foi mais um Drops, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o novo formato. Não se esqueçam de deixar o joinha, de se inscrever no canal e de seguir tanto eu quanto o Gabriel Saúl em todas as redes sociais. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui, o link tá aqui embaixo, lá na página. Você já entra, já confere, imagens, pá, 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 pá. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, que será o Ditânia The Evil, que uma hora sai. Vamos dar tchau, Zé? Capitão Neguene, agradece a atenção de todo mundo. Vamos desligar.